O cidadão diz que respeita a Constituição, ele vive todo santo dia ameaçando o ministro da Suprema Corte. Ele vive ameaçando fechar, ele vive ameaçando que não vai respeitar a decisão, ele vive xingando pessoalmente os ministros da Suprema Corte. Ele não tem respeito pela Constituição, coisa que um presidente da República não pode fazer. Liberdade de expressão. A Rádio Jovem Pan foi calada pelo ministro Alexandre de Moraes e o TSE. A Jovem Pan, por acaso daquele seu canal de televisão, o que os advogados do PT entraram foi com pedido de isonomia. Sabe o que é isonomia? É de igualdade, de direito de resposta.